Fábio, meu amor, que coisa, eu fiquei tão passado vendo você tão constrangida. O encontro com a Ana Luísa, aquilo não foi programado, meu bem, eu não pude fazer nada. Foi um banho de realidade, né, Antenor? Você saindo pra passear de barco com sua mulher, seus amigos e eu voltando pra casa sozinha, como sempre. Não, não fala isso sozinha, não. Você tá aqui, aqui, dentro de mim, sempre, sempre. Sozinha, não. O barco vai ficar uns dias ainda no rio, vamos fazer um passeio de barco, qualquer dia, mais dois. Um passeio de barco? Claro. E depois você volta pra sua bela casa, com sua bela mulher, e eu volto sozinha pra casa. Fabiana, meu amor, eu tô disposto a me separar de Ana Luísa, só que você, o tempo inteiro, sempre que eu... Olha, Antenor, eu já te pedi pra não falar mais em separação. Tá bom. Então você não fala mais em solidão. Não pode falar, porque... Olha pra mim. Tô aqui. Tô aqui com você, junto. Junto de você. Pelo tempo que você quiser. Aqui juntinho de você, assim, assim, ó. Eu prometi. Prometeu? Diz? Merda. Me abraça. Cara, tá afim de encrenca? Pensa que eu não vi tu provocando o cara? E daí? O Maurício tinha comparsa do meu irmão, Tatiana. Você esqueceu que ele aprontou comigo no hotel, foi? Já passou, irmão, já passou. Mas a menina não passou, não. Passou, não. Dinorah não veio? Não. Achei que vocês tinham se acertado. Não, tá tudo certo, mas eu tenho que ficar com as crianças. Vê lá, hein, Gustavo. Dinorah é tão carinhosa. Se você tivesse que passar metade do que eu faço com a Anelie... Não, dinorah é 10, mas de vez em quando é bom sair sozinho, né? Arejar um pouco. Quer salgadinho? Quer? Oi, João. Tudo bom, Fred? Obrigada por ter vindo, viu? Achei. Achei. Prova, deve estar ótimo. Hum, olha isso. Gorduroso. Vambora, Camila. E aí, beleza? Você também trabalha lá no hotel, não trabalha? Não. Eu trabalho no Grupo Cavalcante, que por um acaso ocupa dois andares do hotel em que você trabalha. Vamos. Fred, ele só tava querendo ser simpático. Agusado. Vamos nessa, Camila. Oh, rapaz. Foi mal, meu velho. Desculpa. Não me provoca. Não me provoca. Amassei tua berra, né? Ninguém te ouve. Vai ficar legal. Camila, eu acho melhor a gente ir embora. Eu não quero me aborrecer. Fred, não liga pra esse cara. Vai embora, vai. A porta tá ali, ó. Sabia? Tá ali. E tem um troço chamado maçaneta. Sabe por quê? Você pega ele, gira. Quando você olha, tá do lado de fora, meu velho. Mas cuidado, viu? Cuidado que você pode quebrar a unha. Não, Fred, não! Não, não, não! É, velho, não! Mostra que não tem, velho! Mostra que não tem que gritar. Calma aí, chega aí. Estou com esse. Então aqui vai se divertir, gente. Você não tem consideração por ninguém, né, seu projetinho de marginal? Vambora, Fred. Com licença. Pra você que provocou, hein, vai. Eu vi. Quer ficar, fica. Mas fica na paz, senão rua. Beleza. Passou. Relaxei. Passou? Relaxei. Aí. Não é, preto? Calma, calma. Fica calma. É aqui. Camila, foi ele que me provocou. Escuta. Você não viu? Eu não fiz nada. Eu nunca briguei numa festa na minha vida. Eu não sou... Eu não sou disso. Eu sei, Fred. Mas antes eu tava com uma cara, Fred. Um mau humor. Eu já te pedi desculpa por ter esquecido o cinema. E eu já aceitei. Então por que que tá chateado? Por que que você acha, Camila? Vamos lá. Quem que tava nessa festa? Dois caras da recepção do hotel, duas secretárias, o babaca que carregava toalha lá no hotel e o mensageiro. Não pode esquecer do mensageiro. Afinal de contas, ele veio falar comigo como se a gente fosse igual. Ah. O que que você queria que eu fizesse? Que eu me enturmasse com eles, é isso? Eles são meus amigos, Fred. Eu já falei que você merece coisa muito melhor. Acredita em mim. Eu não sabia que pra gostar de uma pessoa a gente tem que saber quanto que ela ganha, não. Não, não... Olha só, Camila. Por que que a gente não esquece tudo isso? Hã? Deixa pra lá. A gente pode ir a um bar, a um bar legal, comer direito. Eu não quero não. Tô afim de ir pra casa, tá? Tchau. Camila, eu te levo. Não precisa.